Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BULDAGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BULDAGAMES na área, trazendo aqui mais um vídeo que eu queria comentar pra vocês E hoje pra eu falar sobre uma coisa muito legal, a Capcom acaba de anunciar via e-mail para os seus criadores de conteúdo A respeito de dois vilões clássicos retornando a um jogo da franquia, exatamente Dois vilões de primeira categoria estão chegando aí em Resident Evil Resistance E mais também, temos também dois mapas totalmente novos anunciados, o que é muito show Vamos falar disso tudo e vamos falar sobre o que isso pode mudar no jogão da Capcom E claro, vamos citar o que esses mapas trazem de bom para o jogo 4x1 que a Capcom está tentando emplacar Então caso tenha curtido essa ideia de deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal Posta por não que se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não traga o vídeo pra ninguém Então bora lá! Bom, hoje cedo recebemos, no caso vocês estão vendo esse vídeo na quinta-feira, mas estou falando sobre quarta Hoje a Capcom anunciou mais dois vilões que entram para o elenco de Resident Evil 2 Resistance A experiência de Survival Oral, a simétrica de 4 vs 1 que acompanha o Resident Evil 3 Remake O que é mais legal são os vilões que foram anunciados para o Project Resistance Que são Alex Wesker e Oswell Spencer Que vem com seu repertório próprio de terror e habilidades especiais Para impedir que os sobreviventes escapem dos experimentos da Umbrella Corporation Os dois completam a equipe de vilões da Umbrella em Resident Evil Resistance E claro, juntamente com o novato Daniel Fabron e a notória Annette Burkin Os fãs, como eles citam aqui, vão lembrar muito da Alex por Revelations 2 E claro, sabem que ela usa de meios indiretos para alcançar os seus objetivos Com sua mente nefasta que sujeita suas vítimas a horrores psicológicos Ela é a vilã perfeita para esse estilo de game Que de certa forma depende muito do psicológico dos demais players O estilo de jogo de Alex se baseia em mesclar o uso de armadilhas Com a manipulação do mapa para retardar os sobreviventes Com obstáculos e zumbis melhorados Como se isso não fosse intimidante Quando as coisas ficam realmente sérias Alex pode invocar uma violenta planta carnívora chamada Yateveo Essa bioarma fixa pode até não se mover Mas posicionada no local correto Pode ser um obstáculo poderoso para os demais players É isso que a Capcom cita Já Spencer tem sido o antagonista obscuro da série Resident Evil Deixando que outros façam seu trabalho sujo Como quarto vilão de Project Resistance Oswell agora terá uma participação mais direta Valendo-se da sua posição como dos fundadores da Umbrella Corporation Oswell usa a tecnologia de ponta da empresa para atormentar os sobreviventes Diferente dos outros vilões que envolcam bio-armas incontroláveis E a TV de Alex Wesker, Jeff Birkin, Janet Birkin e Tyrant do Daniel Fabron E Oswell gera um campo de desintegração Que fere mortalmente qualquer sobrevivente que ousa passar por ele Bem, eu acho muito legal Porque parece que a Capcom quer sim emplacar de qualquer maneira O Project Resistance E para isso ela está recorrendo a vilões muito fodas e muito clássicos Alex Wesker para mim é uma grande, mas uma grande prerrogativa na franquia Eu tenho muita vontade de ver o Revelations 3 justamente por causa dela Quero saber o que essa danada está fazendo dentro daquele corpito E é verdade que ela teve uma participação curta Mas só o fato dela estar envolvida com um vilão tão emblemático como Albert Wesker A gente sempre hypa muito a Alex Quero muito ver a Alex no Project Resistance É um hype a mais para eu querer jogar o 4 vs 1 da Capcom Já Oswell Spencer, então nem se fala né O Oswell, ele está aí durante todo esse tempo Desde o lançamento do primeiro Resident Evil A gente tem ele como plano de fundo da franquia E ele jamais apareceu, jamais lutou Quer dizer, aparece no Resident Evil 5 Mas nunca tivemos uma batalha contra ele E se torna até inviável ter Agora teremos É claro que vai ser algo que sai do canônico É claro que vai ser algo que é mais for fun do que for lord Porém, não tira o brilho de ter duas figuras emblemáticas como essa Vou comentar também a respeito da Nett também Que eu acho muito interessante que eles terem colocado Porque pra mim, essa é uma das criaturas mais fortes que já existiram em Resident Evil Então como ela vai poder invocar um Giburkin Eu acho muito foda E Tyrant do Daniel Fabron também é muito interessante Remete aos jogos clássicos Que é uma prerrogativa muito boa que a Capcom vem tomando nos últimos tempos Que é focar no clássico O clássico é clássico, tanto que pode ver que os Tirando a própria Alex O resto é clássico aí, né? Dos vilões praticamente A Alex eu ainda citaria que ela Ela é mais clássico do que Neil, né? Ela é mais clássico do que Neil Porque ela tem toda essa ligação com o Albert Ela é do projeto Wesker Então já é um ponto positivo pra ela Além de revelar os vilões A Capcom também revelou dois novos mapas Que os sobreviventes terão que superar O primeiro mapa foi o local O cassino Que é um local de detenimento para aqueles que buscam emoções E para vilões deturpados Suas máquinas de caça-níqueis e fichas espalhadas pelo chão Contam uma história assustadora De como o local foi evacuado rapidamente Durante o colapso de Raycon City Teremos então um parque Não, quer dizer, um cassino abandonado em Raycon City Que provavelmente estava em pleno funcionamento Quando ocorreu o desastre Quando começou a infecção Cavala Moleque Vai ser muito legal ver isso E eu estou bem afim, bem hypado Realmente de presenciar o que será feito nesse mapa Com certeza vai ser um local menor Pequeno, bem claustrofóbico Vai utilizar de andares Para que você possa escapar, se locomover E gerar estratégias Então, e provavelmente a gente vai ter que enfrentar também Sim, do cenário O cenário vai ser utilizado como arma E também como parte de estratégia Contra as bio-armas Então, acho bem legal Estou bem afim de ver o cassino Em pleno uso, claro Porque a imagem eu já coloquei aqui para vocês também Já vi É, está bem bonito Já o outro parque esse sim O outro parque não, né O outro cenário que me chamou mais atenção ainda Foi o parque abandonado Um parque temático de horror Nas cercanias de Raycon City Ele também foi abandonado Quando zumbis e bio-armas tomaram a cidade Agora monstros reais e imaginários Aguardam visitantes permanentemente Meus brothers Isso é muito heavy metal, cara Se a gente sabe que Os locais de Raycon City Já são locais que realmente dão medo Que assustam Que realmente são feitos Para que a pessoa Ela fique totalmente tensa Imagine um ambiente Fake Mas muito bem feito Que seria um parque temático de horror Mas agora Ao invés da gente ter os robozinhos E as pessoas Fantasiadas e maquiadas Não, a gente vai ter realmente Monstros, bio-armas Zumbis reais Vai ser bem divertido Lidar com esse mapa também Espero bastante novidade Bastante coisa Tô bem hypadinho Com esse mapa também Quero brincar lá Provavelmente a gente vai utilizar também De obstáculos Quer dizer, utilizar não, né Vamos ter que transpor obstáculos Provavelmente a gente vai ter que utilizar De coisas que estão distribuídas pelo cenário Provável que tenhamos que nos esconder Como é um local onde era um local de terror Antes a gente tenha locais para se esconder também Gostei bastante Gostaria até de ter visto uma gameplay desse parque A Capcom poderia ter feito isso Seria interessante A imagem que a gente teve do parque Foi justamente duas imagens Uma imagem que parece ser meio que uma tumba egípcia E a outra imagem que a gente teve Foi justamente uma parte onde parece que ser o depósito Onde a gente meio que Onde eles constroem, né Os manequins e tudo mais Bem interessante mesmo Porque então a gente vai ter acesso a diversas partes Tanto desse mapa parque Quanto desse mapa cassino, né A gente não vai ter só as máquinas caça-níqueis e pronto Então provavelmente a gente vai poder acessar restaurante Vai poder acessar banheiro Vai poder acessar todas as partes que um cassino do mundo real tem E o parque a mesma coisa A gente provavelmente vai poder acessar tudo que ele tenha também Seja vestiário Seja banheiros Seja depósito Seja as partes reais do mapa Então eu tô bem feliz e animado de saber que assim vai ser o jogo Mas principalmente, é claro, como eu disse anteriormente Estou hypado pelos inimigos E ouso dizer que a Capcom deveria investir em outros inimigos também Eu acho que seria uma boa prerrogativa Já que ela tá trazendo inimigos clássicos Ela deveria investir em Tyrants Mais Tyrants A gente tem T-102 T-002 T-001 T-103 Temos os... Os... Os Mr. X no caso, né Que é o T-103 Temos Thanatos Temos Talos Temos Nemesis Temos tantas figuras poderosas, né Temos os Ivans, né Que é a hora que eu queria citar Aquela hora e me enrolei aqui Porque eu esqueci o nome Então são tantas figuras mitológicas Não só da franquia Resident Evil Mas também da própria Umbrella Que teriam sim que estar presentes nesse jogo Que, de certa forma, a gente vai reviver muita coisa que a gente teve nos jogos passados Seja enfrentando inimigos antigos Ou revisitando locais, mapas, cenários que a gente já conhece por jogos passados Bom, seria só isso mesmo Esse resumo do que a Capcom mandou aí pra gente Revelações muito legais Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like Se tu ainda é inscrito no canal Pô, se inscreve no canal Se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém E comentem aí se vocês gostaram disso que foi revelado Então, falou, blogging Aquele abraço E fui! E se inscreve no canal